Música 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 Fala galera, sejam bem-vindos ao Tio Pleas E um susto Música Música Senhor das caças Senhor das caças Viu aqueles caras agora Vão bem praticar Uma força deles Um mestre das feras Música 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 Se os nossos escravos não andarem logo, não tem nada. Claro que lança leva a sempre. Vamos, caramba, primeiro! Vamos, caramba, primeiro! alguma coisa se mexeu pra lá acho que eram ratos o é é o é é o Oh O último mestre